Vem um zap Volta aqui juiz, ai minha perna, meu deus Vou ter que amputar aqui dor, vou morrer, preciso ser operado Levanta Neymar, tamo no hino ainda, porra Caraca, meu, os caras tão zoando com o Neymar Mas olha, ele tá merecendo, né cara O cara ganha milhões, milhões e milhões E não se toca, que não tem que se jogar Que tem que relou, caiu Tem que jogar bola, meu irmão Tem que ir pra cima, tem que focar pro gol Faz igual o Messi, ele vai E pimba, o Cristiano Ronaldo, pá Chega no pé dele, é caixa E o nosso Neymar vai ficando com fama de caicai, ó Esse vídeo aí, tá bem bolado Já no hino, o cara já se joga no chão É o seguinte, venusap.com O canal que libera a memória do seu celular Vai mandando vídeo pra gente, no venusap.gmail.com E a gente coloca aqui pra você Dá teu nome, a cidade que você mandou, tá legal? Então, inscreva-se no canal Ativa a campainha Curta e compartilhe com seus amigos Valeu, até o próximo Veio no zap!